Na manhã de hoje, um funcionário terceirizado do terminal de ônibus do Conjunto José Walter foi vítima de latrocínio, que é o assalto seguido de morte. Marcelo Moreno tem as informações. Marcelo, como aconteceu essa morte? Boa noite. Oi Adriana, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Na realidade, vamos falar da morte de um funcionário terceirizado do Metrofor que foi morto, vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, quando chegava para trabalhar na estação da linha oeste do Metrofor no Conjunto Ceará. Francisco Ivo Andrade estava se deslocando para mais um dia de trabalho quando foi abordado por criminosos, isso por volta de 5h30 da manhã, criminosos armados com facas. A vítima teria reagido à investida dos assaltantes e sofreu um golpe na altura do peito. Os criminosos, melhor dizendo, levaram apenas o celular do trabalhador, enquanto que mochila e outros pertences ficaram no local onde o Ivo foi esfaqueado. Ele chegou a ser atendido por uma ambulância do SAMU, mas infelizmente foi constatado a morte ali mesmo. Até o momento, nenhum suspeito do crime foi preso. Por meio de nota, o Metrofor lamentou a morte do funcionário e disse que está prestando todo apoio à família por meio da empresa terceirizada, na qual ele era contratado. E prestava serviços como bilheteiro há pelo menos 15 anos. Ivo, de acordo com a família, era uma pessoa bastante querida, benquista na região, inclusive por usuários da estação e também moradores ali do entorno da estação da linha oeste, estação do Conjunto Ceará da linha oeste do Metrofor. Adriano. Obrigado. Obrigado.